Quem é você que tantas vezes com palavras duras me fez chorar e entender que sozinho não vou chegar a nenhum lugar? Sempre esquece que eu já estou crescido, não precisa agir assim comigo, hoje eu vim aqui pra gente conversar. Para educar, mostrar o caminho do caucilho e filhos velão. Uma referência a sempre seguir, pai, é proteção, segurança e conforto. Quando suas mãos buscam as mãos dos filhos, eles se sentem seguros e protegidos. E caminham adalados sem temor, mesmo que estejam temerosos. De qualquer obstáculo que surge em suas vidas e caminhas. Pai é o amigo para as brincadeiras e o companheiro nas angústias. Pai é o sorriso na alegria e o companheiro nas tristezas. Feliz dia dos pais! Eu amparo no cansaço e o colo quando o sono chega. Verlamo com ternura o meu adormecer e se eu ficar doente o franzir de sua testa. Esse é meu pai, aquele homem bondoso que eu sempre vou amar. E como um pai tem compaixão de seus filhos, Deus tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pau. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente alguém para se amar. Ser pai é sorrir, chorar, sofrer, engargalhar. E ser filho é agradecer todos os dias por ter um pai como você. Pai, às vezes prometemos aquilo que não cumprimos, mas o amor que temos por você será sempre presente e sincero. Não importa quantas brigas ou funções de orelha, é você que está sempre ao meu lado. Feliz dia dos pais! Um pai não é uma âncora para nos prender, nem uma vela para nos levar, mas uma luz orientadora cujo amor nos mostra o caminho. Pai, eu não deveria esperar um dia para te dizer o óbvio. Eu te amo. Pai, obrigado por sempre agir com a sabedoria de um mestre e a sinceridade e o cuidado de um amigo. Me protegeu, fortaleceu e ensinou. Graças a você, me tornei uma pessoa melhor e mais feliz. Pai, você é insubstituível e o meu carinho por você é infinito. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei, que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei, que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Desse olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Que me acalma e me traz força Pra encarar tudo Mas te vejo, mas te vejo E me acalma e me traz força Pra encarar tudo E me acalma e me traz força E me acalma e me traz força